o que ele tem a cabeça boa lá né ele é um cara tranquilo é um cara que tem uma cabeça sossegada não tem muito o que falar para ele sabe ele quando põe uma coisa que vai fazer na cabeça ele faz ele vai até conseguir fazer eu acho que tem mais que fazer mesmo que tem vontade tá certo acho que ele tá certo ele tem que batalhar porque ele gosta ele gosta muito de lá né tomara que ele volte quando eu saí do brasil eu não tinha certeza do que esperar quando chegasse aqui nos estados unidos e eu lembro muito bem da hora que eu tirei a foto que foi a última foto que eu tirei no brasil antes de vir pra cá de vez e eu lembro da expressão na minha cara que era o que eu tô fazendo eu tinha acabado de largar tudo que eu tinha tudo que eu sabia da minha vida no brasil para vir tentar a sorte aqui nos estados unidos e eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz em toda a minha vida porque aqui nos estados unidos foi onde eu construí minha carreira da qual eu amo muito eu gosto muito do que eu faço e já é uma coisa que vinha na minha cabeça desde a época que estava no brasil mas eu não tinha informação não tinha a a idéia de como começar uma carreira na na parte de filme todo mundo vem aqui nos estados unidos com a intenção de conseguir alcançar alguma coisa né então a gente tem que fazer o que tem que ser feito eu tenho eu vim os estados unidos com um sonho de poder estudar tá ligado fazer uma faculdade e eu sou músico né cara então eu vim aqui pra tentar viver da música também tentar conseguir coisas que no brasil a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de conseguir que por exemplo trabalhar com música viver da música tem um grande sonho de verdade conseguir fazer uma faculdade de cinema aqui que é o que é o que eu realmente procuro pra mim assim além da música eu quero muito investir na carreira de cinema fazer filme fazer documentário e dessa forma que eu acho que eu vou conseguir quando eu cheguei nos estados unidos que eu comecei a voltar na minha cabeça que é isso que eu queria pra minha vida eu quero música eu quero trabalhar com filme e eu botei na cabeça e fui fui até chegar no dia de hoje do qual eu trabalho com com filme trabalho com tv e é uma das coisas que eu mais amo na minha vida é poder estar na frente ou atrás da câmera e na frente do computador passando horas editando vídeo fazendo coisas pra galera ver então são coisas que eu gosto muito de verdade de fazer o felipe ele é o presidente da associação brasileira de entregadores de pizza nos estados unidos e que que você tem a dizer pra gente felipinho sobre as entregas de pizza nos estados unidos alguns deles pensam que isso aqui não tem problema que pode ir um pro japon outro pro brasil ao mesmo tempo porque tá tudo certo mas eu como presidente prometo mudar espero que você vote em mim eu não vou tirar uma novo na internet o que foi que eu disse na água na praia tem gente que vem de que na praia tem gente que vem de que estado este marche mate eu vou vendendo um lugar na meta sabe como que é assim ó não PIZZA! 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 Olha como é que funciona! Iba! 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 Voltou? Delivery é muito estranho do que eu fiz. Olha onde eu fiz delivery. As pessoas ficam me olhando. Ninguém entende nada porque eu estou filmando. As pessoas falando. Bye! Viu? Ninguém entende nada. Acabei de fazer um delivery muito estranho no lugar muito legal. Vou mostrar o lugar aqui. Ali dentro tinha um leão. Show! É isso aí, rapaziada. Mais um delivery num lugar bem estranho, mas bem legal. Sabe quem é o Felipinho? É o presidente brasileiro da Associação Internacional de Entregadores de Pizza dos Estados Unidos. Do sindicato, né? Do sindicato. Eu sou mais lúcido, sabe, dos meninos. Esse aqui é o que pega do Japão e do Brasil com a Falele. É ele mais um menino que entra 7. É ele mais um menino que entra 7. Aí, eu vou ficando por aqui em mais um dia de entregador de pizza. Aqui nos Estados Unidos, eu acredito que eu fiz dos melhores amigos da minha vida. E eu tive a chance de ter o melhor amigo da vida. Vim morar comigo aqui. E eu já estava aqui uns 6 meses. Foi quando o Digal chegou. E foi uma coisa que me ajudou muito, me fortaleceu muito a viver a vida daqui. Esquecer a vida do Brasil. Não que eu tenha esquecido ninguém no Brasil. Tanto que eu falo com meus pais todos os dias, desde que eu cheguei praticamente nos Estados Unidos. Acho que é uma coisa muito importante. Que é outra coisa que me fortaleceu muito. Que foi a força que meus pais me deram. De conseguir construir uma vida aqui. E quando o Digal chegou, foi quando mudou tudo pra mim. Que aí começou a diversão de verdade. Foi quando começou toda a loucura. Foi quando a gente começou a aprender a falar inglês. Aprender o que é morar fora de casa. E foi uma coisa que foi muito, muito legal. Mano. Tá? Meu namorado, Rodrigo. Olha lá, vaca, Rodrigo. Rodrigo, olha. Rodrigo. Luiz, o que aconteceu com Luiz? Tem que não falar. Foi trágico o fim dele. Começou perdendo os cabelos. Ah, perdeu o cabelo. Mas ganhou muitos amigos. Vai, vai pra trás, pra trás, pra trás. Solo, solo. Que lugar, Luiz? Pra esse Corinthians. Quem? Palmeira e Corinthians, rapaz. Palmeira e Corinthians. E aí? Agora foi, agora foi, agora foi. Agora foi. Eu tenho uma vida hoje. Hoje eu digo que eu tenho uma vida de um americano que trabalha numa empresa, que tem a família. Mas quando você chega aqui, eu cheguei aqui com 25 anos. Então eu tava indo à loucura. Eu queria ver tudo. Eu queria aprender tudo. Eu queria conhecer todo mundo. Então fazia um monte de amigos. Saia pra todas as baladas. Saia de rolê. Festejava e dançava dentro do trabalho. Então era muita alegria pra mim. Tinha o lado ruim também. Não vou dizer que não tinha a parte ruim. Porque você sente saudade da sua família. E eu perdi minha avó que foi como uma mãe pra mim. E eu não tive a chance de poder ver ela antes dela falecer. A grande dificuldade que a gente tem aqui, na verdade. Que é a parte mais triste da gente aqui. É ficar longe da família. E, sei lá, ficar longe do meu pai. Ficar longe da minha mãe. É bem difícil isso, cara. É bem difícil. Minha avó morreu faz dois meses, três meses atrás. E meu tio também. Pô, eu tava indo no final do ano agora pro Brasil pra poder ver a minha avó. E ela morreu. E vou conseguir ver ela. Isso é uma coisa realmente muito triste pra mim aqui, cara. Que é bem difícil pra mim. Mas... Estamos aí, né, correndo atrás do nosso sonho. Que é a música e o cinema. E, pô, eu tenho certeza que vou conseguir. Já tô aqui nos Estados Unidos já fazem praticamente três anos já. E eu sei bem a dificuldade. Eu sei bem a... A parte difícil. E sei também a parte boa que tem aqui, cara. Que é poder conseguir conquistar as coisas da forma que a gente possa... Quando eu digo, vamos curtir não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante. E eu quero dizer pra vocês, não somente pra você curtir a jornada de uma viagem. Não. Eu quero dizer, por exemplo, a minha jornada nos Estados Unidos. Eu curti toda a jornada até eu chegar no ponto que eu cheguei hoje. Eu cheguei aqui lavando o prato. Hoje eu sou diretor de uma TV. Então, teve uma jornada. Teve todo um processo pra eu poder chegar onde eu cheguei. Quer dizer, eu não cheguei aqui com formação, com nada. Eu fui estudar. Me preparei. Trabalhei muito. Trabalhei muito. Paguei muito por estudo. Gastei muito dinheiro com estudo aqui. Gastei muito dinheiro com equipamento, com tempo. Pra mim poder sentar aqui um dia e poder estar preparado pra poder fazer um vídeo legal pra galera assistir. Então, é isso que eu digo. Vamos curtir o destino. O destino é você chegar... Independente se você tá chegando aqui nos Estados Unidos ou se você tá chegando no Japão ou se você tá chegando na África. Curte, cara. Chega no seu máximo e bota um foco, um objetivo na sua vida. Que no final dessa jornada você vai alcançar o seu objetivo. Certo? Vamos curtir não só o destino, mas também vamos curtir a jornada que ela é muito importante. E see you guys next time.